Item 23, processo 48.511.22, 2001, dígito 17. Revogação da autorização da UTE Ibirá, otorgada a Pedra Agroindustrial S.A., localizada no município de Santa Rosa do Viterbo, Estado de São Paulo. Diretor-relator, doutor Reif Barro. A resolução 359, de 27 de agosto de 2001, regularizou e autorizou a empresa Irmãos Biagi S.A. Açúcar Alco, inscrita no CNPJ, sob o número 71.304.687.0019, dígito 26, a estabelecer-se como autoprodutor de energia elétrica, mediante a exploração da central geradora termoelétrica Ibirá, no município de Santa Rosa de Viterbo, Estado de São Paulo. Os ativos de produção de energia são de propriedade da empresa Victor Cana Agro Mercantil, que, por meio de contrato de comodato, o excedeu à empresa Irmão Biagi S.A. Nesse tipo de contrato, o proprietário empresta gratuitamente os ativos ao comodatário por um determinado período. Ao final do contrato, o comodatário devolve os ativos ao proprietário nas mesmas condições recebidas. Baseado nesse contrato de comodato, a ANEL autorizou a empresa Irmãos Biagi S.A. a estabelecer-se como autoprodutor de energia elétrica, com período de vigência coincidente com o contrato de comodato assinado em 31 de dezembro de 2012, prorrogável até 31 de dezembro de 2014, a pedido da interessada e a critério da ANEL. Conforme disposto no parágrafo 1º do art. 4º da citada resolução, a autorização poderá ser revogada, dentre outras motivações, por solidarização da autorizada. Por meio do despacho ANEL 2647, foi registrada a alteração da razão social da empresa Irmão Biagi S.A. Açúcar e Álcool para Pedra Água Industrial S.A. Em 24 de setembro de 2014, a autorizada informou o encerramento das atividades da Central Termoelétrica Ibirá a partir de dezembro de 2014 e solicita a exclusão da cobrança da taxa de fiscalização dos serviços de energia elétrica. A SCG avaliou o pleito emitindo a nota técnica nº 50, de 2018, de 2015, em 28 de janeiro de 2015. Em 9 de fevereiro de 2015, o processo foi administrado, é o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de pedido de revogação de autorização por pedido do próprio agente que desativa a unidade de geração. A procuradoria examinou a minuta de resolução autorizativa sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. O presente processo trata do pedido de revogação de autorização de exploração para a autoprodução de energia de Central Termoelétrica Ibirá, com potência instalada de 7,9 MW, utilizando como combustível primário o bagasse de cana e que iniciou sua operação comercial em 1 de janeiro de 1998. A Resolução 359, de 27 de agosto de 2001, ao mesmo tempo em que regularizou a situação da central geradora diante da ANEL e autorizou a sua exploração para a autoprodução de energia, estabeleceu o vínculo entre o contrato de comandato firmado pelo otorgado com o proprietário das instalações. Não por outro motivo, a citada resolução estabeleceu o termo final de autorização em 30 de dezembro de 2012, idêntico ao termo de contrato incomodado. Portanto, desde essa data, a autorização para a autoprodução de energia perdeu sua eficácia e a operação da usina permaneceu irregular até sua desatuação ocorrida em 31 de dezembro de 2014. Com a informação do encerramento das atividades da central geradora, a otorgada pretende ter revogado a sua autorização para a autoprodução de energia e ser desonerada do pagamento da taxa de fiscalização, a partir de janeiro de 2015. Na instrução do processo, a SCG verificou que a energia proveniente dessa usina não foi comercializada no ambiente de contratação regulado, não foram encontrados registros de inadimplência em nome da interessada ou dos integrantes de sua cadeia societária nos sistemas de controle das áreas de fiscalização da ANEL. A UTA Iberá não acessa a concessionária de distribuição ou de transmissão, portanto, não se fez necessário a apresentação do destrato do contrato de uso do sistema de distribuição ou transmissão, portanto, não há impedimentos para a pretendida revogação. A SCG propõe que a superintendência de gestão tarifária calcule a parcela de ajuste da tarifa de fiscalização, devida relativamente ao mês em que se processar a revogação, em que o ato da revogação cancela os demais parcelos estabelecidos no espaço nº 7.6, de 15 de janeiro de 2015. Nesse ponto, eu divido do encaminhamento proposto pela SCG por entender que a solicitação foi protocolada em setembro, portanto, com mais de três meses em antecedência, informando que a data seria dezembro, e a obrigação de pagar o primeiro do décimo da tarifa de fiscalização do ano 2015, tempo em que julgo suficiente para a instrução do processo nesta complexidade. Assim, o ato de revogação da autorização deverá desonerar a empresa de pagamento da tarifa de fiscalização para o exercício 2015. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.0011.22.2001, dígito 17, voto pela emissão de resolução de autorização, resolução autorizativa, conforme o minuto anexo, que visa revogar a autórgula de autorização da UTI-MIRÁ, concedida à empresa Pedra Agroindustrial S.A., inscrita no CNPJ, sob o número 71.304.687.0019.26, por meio da resolução 349.2001, com capacidade instalada de 7,9 megawatts e localizada no município de Santa Rosa, de Viterbo, Estado de São Paulo, por revogar as parcelas da tarifa de fiscalização para o exercício 2015, fixadas pelo despacho número 76, de 15 de janeiro de 2015. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. E proclamo que a diretoria decidiu pela revogação da autorização da UTI-MIRÁ, concedida à empresa Pedra Agroindustrial S.A., escrita no CNPJ, com o sobrenome relacionado, por meio da resolução 349.2001, com capacidade instalada de 7,9 megawatts e localizada no município de Santa Rosa, do Viterbo, Estado de São Paulo, por revogar as parcelas da taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica para o exercício 2015, fixadas pelo despacho 76, de 15 de janeiro de 2015. Próximo item.